Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que herdeiro não precisa justificar ação autônoma de prestação de contas em inventário. O entendimento do colegiado foi o de que o herdeiro pode propor ação autônoma de prestação de contas relativa a ação de inventário, sem que isso modifique por si só a natureza da relação jurídica com a inventariante, na qual há o direito de exigir e o dever de prestar contas por força de lei. O caso analisado foi o recurso de uma inventariante que pedia a extinção da ação de prestação de contas proposta por um herdeiro. Ela alegou, entre outros pontos, que seria necessária a motivação idônea para requerer a prestação de contas por meio de uma ação autônoma. Enquanto o recurso especial aguardava julgamento, a inventariante faleceu e o espólio requereu no STJ a extinção do processo sem resolução de mérito em virtude da suposta intransmissibilidade da ação. O colegiado da terceira turma negou o provimento ao recurso. A relatora, a ministra Nancy Andrigue, verificou que no caso foi iniciada a execução provisória da ação proposta pelo herdeiro e a inventariante foi intimada a prestar as contas ainda em vida. A ministra destacou a existência de milhares de folhas de documentos relativas à prestação de contas do período em que a falecida exerceu a inventariança, de modo que não se visualiza a alegada impossibilidade de continuidade da prestação de contas. Para a relatora, aplica-se ao caso o entendimento do tribunal de que, tendo sido realizada instrução suficiente para verificar a existência de crédito, débito ou saldo, o falecimento da inventariante não obsta o segmento da ação, pois a partir desse momento, a ação de prestação de contas muda de natureza personalíssima para um caráter patrimonial, passível de sucessão processual pelos herdeiros.